E foi publicado no Diário Oficial da União, aviso de licitação para as obras do Complexo Viário do Gancho de Gapó. A previsão de que a abertura das propostas aconteça no dia 28 de fevereiro. Da redação, quem traz as informações pra gente é a Renata Bezerra. Bom dia, Renata. Olá, Mariana. Bom dia. Bom dia a todos que nos assistem. Com as obras, o semáforo que existe hoje naquele trecho gera enormes filas de carros. Deve ser eliminado. Um dos serviços é a construção de um túnel em formato de Y, interligando a Avenida das Fronteiras com a BR-101 e com a rodovia RN-160. Além disso, deve ser construído um viaduto com 280 metros de comprimento, no trecho para melhorar o tráfego de veículos na região. O projeto prevê também a construção de um sistema de drenagem, estação elevatória e urbanização da área. Como o modelo adotado é o regime diferenciado de contratação, o valor das obras ainda não pode ser divulgado. Além de dar acesso aos municípios de Natal, São Gonçalo, Estremóis e várias praias do litoral norte, o gancho é um importante caminho para o aeroporto de São Gonçalo do Amarante. Agora, uma das preocupações será planejar rotas alternativas, para que os serviços não atrapalhem o fluxo de veículos, principalmente durante a Copa. Renata Bezerra, da redação, para o Encontro com a Notícia. Obrigada, Renata. Jônia, uma obra mais que importante. Demorou. Demorou muito. E a gente sabe que esses problemas que ocorrem normalmente aqui no Plano Palumbo, na Zona Sul, ganham mais visibilidade, ocupam mais a mídia. E as soluções são implementadas com muito mais rapidez do que historicamente, tradicionalmente, soluções para os problemas, como se diz, do outro lado da ponte, na Zona Norte. Essa realidade está mudando. Não por situações, assim, específicas como o gancho de Igapó, mas principalmente pelo crescimento, pelo desenvolvimento desses municípios vizinhos a Natal, no outro lado do Rio, especialmente São Gonçalo do Amarante. E falando em São Gonçalo do Amarante, esse grande vetor de crescimento, de desenvolvimento, que a partir de sua inauguração vai dar àquela região as condições e cobrar e exigir projetos como esse, que é o aeroporto de São Gonçalo do Amarante. A gente vai ter a oportunidade de ver aí, nesses próximos meses, nesses próximos anos, muitos outros projetos, além desse do gancho de Igapó, sendo desenvolvidos, sendo executados, dando àquela região uma qualidade de vida, desde o trânsito até a habitação, o atendimento na área da saúde, semelhante àquilo que dizia que existia na Zona Sul e que não existia na Zona Norte. Esse desequilíbrio já começou a ser enfrentado a partir da construção do aeroporto, agora com essa obra da ponte de Igapó e muitos outros projetos que certamente deverão ser executados no município de São Gonçalo do Amarante e não diferentemente também de Estremóide, que é vizinho a São Gonçalo do Amarante, a Natal e que leva até ao litoral.